Aqui é as peças já em processo de... a gente tá desempenando, né? Pra poder fazer as portas bem feitas. Aqui já tá desengrossando, tá? E aí vai chegando pra cá. Aqui é a região aqui onde a gente já vai ter desengrosso, vai respigar. E aí lá na frente é a parte da montagem, beleza? Desengrosso aqui, ó. Só esperando pronto pra receber a madeira. Aqui é pra fazer alisar, mas conhecido como vista. O pessoal conhece como vista, beleza? Aqui a respigadeira tá em processo de... tá trabalhando, né? Ó, aqui já é os montantes. Alguns chamam montante, outros chamam pernada. Mas é isso, tá? Portona aqui, ó, 1,70m. Essa ali, ó, 1,70m. Essa aqui é 1,20m por 2,10m. Essa aqui é padrão, viu, gente? Essa lá não, essa é mais, viu? Mais e maior.